Novas estruturas, fósseis, itens, Pokémon, animações de batalha, Pokébola e muito mais. Vem comigo conferir tudo sobre a nova atualização do Caboomão. Fala manos, aqui é o Sambu, e essa é a apresentação oficial brasileira de todas as novidades da atualização 1.5 do Caboomão. Como sempre, eu também vou deixar o download exclusivo para vocês aí embaixo do comentário fixado. Mas não deixe de ver esse vídeo todo que eu preparei com muito carinho para você, meu mano. Então, bora lá. Começando pela novidade que dará na minha atualização. Temos os incríveis fósseis, e eles são conseguidos nas novas estruturas que também chegarão, as estruturas pré-históricas. E usando seu pincel de paleontologia, você pode limpar os blocos suspeitos em busca deles. Com fósseis em mãos, você também vai precisar da máquina de desfossilização, não sei se essa palavra existe, que inclui o analisador de fósseis, o monitor de dados, o tanque de restauração, e o vitrine caso você queira só expor seu fóssil ao invés de voltar ele à vida. Enfim, posicionando as máquinas dessa forma, é só completar o tanque com material orgânico, pode ser madeira, terra, lã, musgo, qualquer outro bloco que não sejam pedras, minérios e outros materiais inorgânicos. Feito isso, é só colocar o fóssil dentro do analisador e a desfossilização começa. Leva algum tempo até que o fóssil fique pronto, depois disso, é só pôr ele na pokébola. Na atualização, chegam todos os pokémons fósseis que existem, os da primeira geração que já estavam no mod, e agora o de todas as outras, incluindo o Lilipe, o Kradile, a Norif, o Armaldo, o Crandus, o Rampardus, Shildon, Bastiodon, Tertulga, Caracosta, Arken, Arkeops, Tyrant, Tyrantrum, Amaura, Aurorus, Dracozolt, Arctozolt, Dracovish e Arctovish. Além dos fósseis, alguns outros pokémons também chegam na atualização, são eles, o Lavitar, o Pupitar e o Tirentah, o Deinus, o Elos e o Hydreigon, e por fim, o Gimigol e o Goldango. E aproveitando que a gente tá falando do Gimigol, esse carinha aqui só vai poder ser obtido de uma forma bastante especial, que é encontrando com um disfarçado de baú em uma das novas estruturas, a torre pré-histórica. E subindo na torre você vai achar bastante coisa interessante. Como os baús dourados, que são baús recheados de itens que podem incluir doces de experiência, gemas, moedas relíquia e alguns outros. Essas moedas relíquia, ou relic coins, são as moedas necessárias para poder evoluir o Gimigol em Goldango, precisando entregar mil delas pra ele. O que não é uma tarefa difícil, porque nas torres sempre tem algumas bolsinhas de moedas aqui e ali pra você coletar. Além das torres, também teremos outros dois tipos de estruturas, as ruínas e os sítios pré-históricos. Nas ruínas é possível limpar os blocos suspeitos e encontrar padrões de potes e moldes de ferraria, pra fazer seus potes de barro decorados e enfeitar suas armaduras na temática de Pokémon. Além das Tumblestones, as pedras usadas pra receita das Pokébolas de Rissui. E os sítios pré-históricos são o local onde se encontram os fósseis de Pokémon que a gente usa pra fazer a desfossilização. Passando pras novas animações de Pokébola, olha que maneiro que vai ficar! Cada Pokébola tem uma animação diferente, inspirada nas animações dos jogos oficiais de Pokémon. Vai separei algumas que eu mais gostei pra mostrar pra vocês. Dá uma olhada! E como vocês perceberam, todas as Pokébolas de Rissui também chegaram, e a receita pra cada uma delas é feita usando as Tumblestones, aquelas que são encontradas nas ruínas. E assim como nos jogos, elas também tem os efeitos específicos, com a Gigaton sendo super pesada e capturando Pokémon despercebidos, a Jet sendo quase um jato e a Incrível Origin sendo a Master Ball do passado. Voltando pro clima de novas animações, isso aqui com certeza foi o que eu mais gostei. As animações de batalha. Agora os golpes desferidos durante um combate soltam animações específicas de cada tipo, dando uma dinâmica visual muito interessante pras batalhas. Além disso, os Pokémon que já possuem animação de combate também usam elas pra deixar a batalha ainda mais bonita. Lembrando que esse sistema é só uma forma inicial das animações de batalha. O time do Kaboom já garantiu que a maioria dos movimentos vão ter animações específicas, igual essa aqui do Charizard. E pra finalizar, alguns novos itens também chegaram. Como os tão queridos Ability Pet e Ability Capsule, que inclusive não tem receita, só podem ser obtidos quando são encontrados dentro dos baús dourados, assim como todas as gemas que aumentam o dano dos Pokémon. Teremos também 7 novos itens segurados, quase finalizando completamente esse grupo de itens aqui no mod. E essas foram todas as novidades da atualização 1.5 do Kaboomom. Lembrando que a versão oficial ainda não tá disponível e não foi lançada. Mas, se você quiser jogar essa versão aqui que eu recebi do pessoal do Kaboomom pra gravar esse vídeo aqui pra vocês, o link tá no comentário fixado. Quando a versão 1.5 for lançada oficialmente, eu vou fazer um novo vídeo mostrando como conseguir detalhadamente cada uma dessas coisas que eu mostrei nesse vídeo aqui. Lembrando que meu canal e meus servidores são parceiros oficiais do Kaboomom. E aqui você vai encontrar tudo sobre o mod e as atualizações. E claro, meu servidor vai receber a versão 1.5 assim que ela for lançada. E se você já faz parte da minha comunidade, deixe um comentário bonito pro pessoal novo saber qual é o maior e mais querido servidor de Kaboomom do Brasil. Enfim, vejo vocês no próximo vídeo ou em algum momento que as nossas jornadas se cruzarem no meu servidor. Obrigado por ter assistido até aqui. Um abraço pra você, pros membros do canal, pra minha comunidade maravilhosa e pros meus filhotes que sempre constroem esses mundos e pra esses vídeos aqui existirem. Não esquece do like que me ajudou muito. É nóis e falou!